Olha só, galera. Find Me. Um jogo de bicho aí de terror. Find Me, eu acho que é... Encontre, miyashi. É, ué. Eu tenho que achar isso aqui, ó. Uma madeira, um botão e um chocalho. Bora. E o cara já começa com a vela na mão, ó. Que sabe que vem ruim, ó lá. Já pega a vela pra... Nossa senhora, ó, 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 ixa. Mas eu vou lá, que tem coragem. Oxi. Quem é? Desliga o pé da noite! Oxi, quem que é essa hora? É aqui? Quem é? Eita, moleque, do nada. A casa virou um ruim, ó. É, galera, começou. O ruim vai atacar, mano. Olha eu ali, ó. Eu sou um mamão com uma vela. Start, é aqui, mano. Tem que vir na banheira. Ah, mas eu não quero não. Pera aí, vamos... Nossa, mano, olha a casa. Dá um ligue, ó. Quem que tá falando? Oi, cê viu? Tinha uma boneca dura que sumiu, mano. Olha só aí, ó. Ó o louco, mano! Passa um sério, hein, isso aqui? Maljacudão, boneca, o que que é isso aqui? Abaixa. Vamos lá. E lá, 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 lá. Só o coco, ó. Grande. Não se mexe, não respira. Não, não, não! Nossa! Vem pra cá, pra cá, pra cá. Feche, 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 feche. Moleque! Armário, 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 armário. Armário, não, que louca é isso? Feche, feche, feche. Toque não, vaza! Vai pra lá! Bora! Ô, jacudo! Cadê o C? Agora é o seguinte, mano. Tem que procurar as coisas aí. É. Eita, essa porta aqui vai dar onde? O que que é isso aqui? Outro quarto? Tem outra porta. Esquece essa porta, eu não vou lá, não. Porra, galera, na moral, como é que eu vou achar um botão nesse escuro? Porra, mano! Cadê a mamadeira? Cadê? Bora abrir. Tem uma chave ali, tem uma privada aqui, tem... Mas cadê a mamadeira, o botão? Tem que achar um chocalho também. Nossa, olha aí, ó, eu tenho perna. É da hora, pô, os detalhes, ó... Me derrubaram aqui, ó! Ó, me deu um tabu, jacudo! Se liga, se liga, se liga, ó! Ó, olha esse bonecão aí, ó! Sumiu! Deixa eu ver aqui, telefone, tem uns remédios aí... Mano, cadê a mamadeira? Ih, ó lá, 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 lá! Ah, mano, ele tá vindo aqui, moleque. Vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá, pra trás do balcão, vai, vai. Olha isso, cara. Olha o tamanho do coco do bicho na nossa frente. Nossa senhora. Ô, bicho, e agora? Eu quero ir embora. Se ele vir aqui... Ah, tá me cheirando. E é o seguinte, mano, tem que ir pra lá. Tem mais quarto lá, mais cômodo, eu vou ter que ver lá. Aí, 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 aí. É uma madeira. E o botão? Ah, hein? Pera aí. Muita vida. Ah, não. Corre, 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 corre. Sai daí, corre, mano. Fecha. Não. Hoje dá com fecha. Não. Olha, ele vem andando, não, bicho, vem mesmo. Para cá, pera aí, pera aí, pera aí. E agora, mano? Para de bater aí. Nossa. Não, ah, não, mano. Mano, começo do começo, eu perdi tudo. Quer ver? Ó. Ó, o jacudão spawnou aqui, mano. Olha aí. Ah, para, mano. Eu tinha achado duas coisas ali. Agora não tá mais ali, ó. Vamos assim, devagar, no stealth, ó. Ó, ó. A gente tá batendo a cabeça. Nossa, galera, é muito escuro. Você não vê nada. Só vê o vulto da cabeça passando ali, o grandão. Que horror! Nossa, lá, ó. Me traçando por trás, nem vi. Surprise. Jacudo. Opa. Aí, galera, é uma madeira. Quer saber, mano? Vou para cá. Direita aqui. Vamos descer, vamos descer. Aqui não vem ainda, não, ó. Aqui é o porão aqui, galera. Aí eu te pergunto, como eu acho um botão no porão no escuro? Como? Não vai dar, não. Vamos subir devagar. Vai, 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 vai. Fecha a porta. Não tem nada aqui, não tem chocado, não tem botão. Eu vou embora, mano. Esse lugar aqui é fechado. Ele vai vir aqui, vai, vai, vai. Vai me traçar aqui. Como? Tem outro cômodo aqui. O que é isso? Não sei. Não tem nada, não tem nada. Não é isso aqui, não. Agora é o seguinte, vamos voltar. Pra cá. Ele tá ali! Ele tá ali, moleque, droga! Cê é louco, eu vi só o botão preto da jacona. Nem vi. Vamos pra lá. Nossa! Na moral, você não escuta ele. Olha! Insiste, quer matar mesmo. Fecha, 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 fecha. Fecha a porta. Ah, nossa! Eu não suporto mais. Se liga, ó. Olha aqui. Opa, mãe. Desce. Vamos descer o porão. Foi. Não gosta! Ó, ó. Tá vendo? Você não escuta, velho. Fecha, 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 fecha. Não, não, não. Que? Ah, que? Vixi, mas é agora pra sair daqui. E agora? Galera, só que tem um problema. Ele vem atrás. Você não escuta, velho. Você não sabe se ele tá perto, se ele tá longe. Então, olha só. Tem que jogar assim. Andou. Olha. Aí, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Acabei de falar. Não, não. Não. Filha da manha. Não. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Abaixa, abaixa, abaixa. 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 Olha o tamanho do coco do bicho. Oi, mano. Olha, galera. Ele vai lá, ó. Vai fazer uma sopa pra nós. Tá na boca. Ó, só. Ah, mano. Ah, porra, filho. E vamos lá, né? Tem que achar mamadeira, os negocinhos aí. Pra quebrar a maldição que tem nessa casa. É a maldição do jacudo. Eu? Ah, não, ah, não. Fecha. Cadê o armário? Cadê o armário? Cadê o armário? Não, não. Vem aqui, não. Ah, não, não. Ah, ah, ah. Oh, oh. Oh, jacão. Pera, jacão. Pera aí, jacão. Oh, 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 oh. Ele é tontão, bobão, cabeção, jacudão. Como é que é? Não, pera aí, brincadeira. Não, calma, brincadeira. Pera, pera aí. Olha, é um planeta coco. Sai fora, mano. Isso, vaza. É aqui, bora. Que foi? Que é isso? Que é isso? Aí, galera, chama madeira. Mas que é isso? Eita, mano, que música é essa? Vai, 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 vai. Nossa, tá vindo, mano. Corre, cara, corre. Cara, não corre. Abra o armário. Fecha, fecha. Eita, eita. 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 Mano, mano. Ó, esquema. Aí, galera, ó. Eu sou louco. Infelizmente, baixou o Ubisoft no jacudo. Ele não passa na porta, tá muito coco. E agora? Como que eu vou sair? Ah, velho, para. Aí, otário, falou. E vamos de novo, né? Tudo de novo. Tudo de novo. Find me. Ah, find me meu ovo aí, velho. Vai, porta. Bate aí. Bate mais. Mais. Ficou brabo. E vamos lá. Apaga a luz. Aí, vai dar um negócio ruim. Aí, banheiro. Aí, vai tudo de novo. Fazer o quê? Tá vendo? Tá vendo? Você não escuta, ó. Ai, droga. É o grandão. É o grandão. Fecha, fecha, fecha. Ah, não, mano. Do nada. Não, pera aí, cara. Calma aí, calma aí. Ué? Ah, não passa o coco, né? Olha a música. Bora pra cá, bora pra cá. Ih, galera. Olha lá, olha lá. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Não tem nada aqui, mano. Opa, opa. Chega uma coisa, eu acho. Aqui. Aí, corre, corre, corre. Corre pra banheira, corre pra banheira. Corre pra banheira. O quê? Coloca o negócio aí. Não, não. Eu cheguei no Lilith. Eu vou nessa aí, galera. Trouxe esse game aqui que é o Find Me, jogo de uns bonecos jacuda aí. Oh, mano, jacuda de hack aí, ó. Eu, hein? Me trollou ali, ó. Eu vou nessa aí, galera. Falou, até outro dia. Falou.